Senta aí pra nós ver Mexe Tá bambu Olha o lixo Olha, tem um cadeirão aqui, ó Tá coberto, então deve estar sujinho Uma mala Cheio de coisas lá dentro De roupas E uma coisa de cama, sei lá o que é Uma prateleira aqui, ó Olha o lixo Olha a lixeira do lixo Lixeira que tem é outra lixeira Lixeira que tem é outra lixeira e lixo Ah, que bonitinha Mas tá sem a tampa, ó Mas também a gente não precisa, né Olha o lixo Deixa eu reformar o banheiro aqui, ó Essa parte de banheiro É banheiro, não é? Deixa eu ver, tem Ele tá meio querendo chover Ou já tá chovendo, já molhou tudo, ó Mas nem dá pra aproveitar também isso aqui É o lixo do lixo Eita, cara de sono Olha o que você tá aí, meu Rodrigo Vamos lá aqui, ó Ai, tá bom Mas daí vai chover mais Vai estragar mais ainda Oh, meu Deus Isso é melhor que o teu banco que tá lá no nosso quarto Ó, é verdade Mas não quer não Ó o lixo A gente tava falando de estacionamento aqui, ó Olha como que o pau Ninguém nem liga, ó Tem de tudo aqui, ó Inclusive Um tesla Sim, esse tesla Ele é Ele é Se não for 22, ele é 23 Pelo emplacamento dele Mas aí, ó Bichão aqui, ó E fica tudo pra fora, né Ninguém liga Qualquer um Velho Estacionar, né Então Estacionar sim Devia ter um estacionamento, né O Rodrigo tava falando disso pra mim agora, mas Acho bem difícil Talvez tem algum Algum lixo Lixo aqui é lixo, lixo, ó Meu Deus Só lixo Lixo do lixo Vamos adentrar A floresta O que aconteceu, Rodrigo? Olha ele lá Vem, Rodrigo Nossa, tô com sono Merda isso Vem lá que vai chover Eu gosto aqui dessa parte Acho bonita Queria ver um esquilo aqui, mãe É esquilo aqui Nunca vi Oh, meu Deus Aconteceu alguma coisa ali O bombeiro Bombeiro lá em cima Ai, Deus Vamos Bonita Aqui, né Quando eu vejo ali embaixo Olha o pé grande Olha o pé grande Olha o Sasquatch Ai, que linda Ai, que linda, galera Olha o Sasquatch O Sasquatch Como? Assim Olha a água aí, ó Poderia ser maior, né Ali parece aquela Embaixo ali, ó Não parece a ponte do Ponte do rio que cai Do Macaulicó Ah, verdade Ali embaixo, né É Tá chegando Tá chegando Assistir meu filme Favorito Ai, meu Deus Durante daqui É só subir Esse escadão Aqui Que não é nada, né Ai, meu Deus Tá parecendo Curitiba Aqui Um dia chove Outro dia Um dia chove Outra hora Tá sol Outra hora Tá chovendo Outra hora Tá frio Olha o vento Olha, e venta Do nada E também Para já Olha o lixo Olha o lixo Olha o lixo Que é Uma roupa aqui E alguma coisa desmontada Que eu não sei o que é A cadeira não tá boa não Tá rasgada ali, ó Tem um criadinho ali É porque não tem nenhum Isso aqui tá É, ué Tá bom também, né Uma roupa Mas deveria jogar ali, né Olha o lixo Eita fedor Olha, tem uma malona aqui, hein Eita, que tá cheio de coisa Meu Deus, que medo Jesus E agora Meu Deus do céu Tem um monte de coisa Lá dentro O que será É lixo Meu Deus do céu Com medo Deixa eu abrir Um monte de coisa O que é, Rodrigo Não dá uma cabeça aí Não, meu Deus Pra mim que é lixo Então tem uma mala É reciclável Tem embalagens É, né Meu Deus, eu vou nem mexer Olha o lixo Olha o lixo Que é o lixo do lixo Olha, tem um varal ali Um tapetão aqui Uma poltrona E um colchão Olha o colchão Tava até bom, eu acho Mas daí molhou, né Virou lixo Aqui uma poltrona Que fizeram Que legal Tem alguma coisa aqui Que eu não sei o que E uma mesinha Aquelas mesinhas lá De criança Olha lá Que legal Tem até o apagador ali Ah, não sei, é Ah, mas tá sem a grade, né Tem umas gavetas ali Mas também não sei o que Só tem aquelas gavetas E aqui tem um Tipo um criado Acho que é um criado Sei lá também se é Ah, mas tá bom Tipo um Arraquezinho pequeno, né Olha o arraquezinho pequenininho Pra quem não tem nada Tá chegando Não tem onde pôr as coisas Tá E tá bom Lá de fora Vem cá, o carro Vamos cá, não É a cadeira que é a mesa Tô querendo saber O que é isso aqui Não, não é O Andredão O que colocaram aqui Olha o lixo Olha o lixo Ah, lá Tem um conjuntinho, ó Agora que eu vi Tem uma mesinha lá, ó Deixa eu dar uma volta aqui Pra ver Olha, esse Rodrigo é esperto Ah, aqui, ó Verdade Pra pôr lá do lado de fora, né Ah, mas sei lá Hã? Colocar com a flor Colocar com a flor, né Tá Tá Mas só dá pra colocar uns pregos, né Ui, ó Gostei, Rodrigo Vou levar Pra pôr lá fora Você leva a cadeira Ou leva a mesinha É só pra enfeitar também Senta aí pra nós ver Mexe Tá bambu Olha o lixo Desistimos Não vamos levar, não Olha, meu Deus do céu Tá muito mole Tá muito mole Tá muito bamba Aquela ali é um material Feito de pallet Ladeira de pallet Ela é fraquinha, né Ela aguenta peso ali Porque ela foi feita Só pra carregar o peso certinho Mas Se você fazer um móvel ali Não travar muito bem Com o parafuso certo E tal Ali bateu muito prego Ah, não É A tendência do prego É ir soltando Ah, não Não vou levar, não Deixa Olha o lixo Tem um lixo aqui Mas é o lixo do mercado Um tapete ali As prateleiras As prateleiras Essa é antiga, hein Sai aqui do mercado Vê essa prateleira aqui Bom dia, bom dia Vem trazer os meninos Na escola hoje Eu trouxe a Maria Clara Hoje como eles entram Às dez Aí eu trouxe eles também Passei aqui Porque eu vi um lixo Ali É o mesmo lixo Oh, meu Deus do céu É o mesmo lixo Só tem um colchão ali Olha o colchão De casal Colchãozão de casal Tá bonzinho Olha o lixo Vamos ver se eu consegui Gravar um videozão De lixo Vamos ver o que nós vamos achar Mas como eu tenho Umas coisas pra fazer Lá em casa Deixar pra gravar depois Mas quem sabe A gente acha alguma coisa aqui, né Porque esse caminho aqui É o caminho do lixo Bom dia Olha o lixo Olha, tem um tênis aqui Bonitinho, ó Como chama isso aqui? Um cestinho, ó Olha que bonitinho Isso, tá bom, ó Não tá ruim não Isso aqui é bom pra decorar, ó Tem um negócio de pizza ali Peraí, tem mais coisa aqui Deixa eu ver Tem umas Umas bolsas E ali é lixo E aqui, ó Olha que bonitinho isso aqui Pra pôr no banheiro Ó, tem outra aqui, ó Eu vou levar Só lavar isso aqui, ó Olha, eu vou levar isso aqui Daí eu lavo a parte de dentro Que bonitinho E esse aqui tá bom, ó Pra enfeitar Ai, deixa eu tirar aqui Tem um papel aqui Peraí Agora dá, ó Olha, esse aqui dá pra lavar, ó Essa parte de dentro Eu vou levar esse aqui Pra pôr de enfeite Ó o lixo Que bonitinho Vou levar ele Olha o lixo Ó o colchãozão, ó Colchãozão bonito, hein Colchãozão de casal, ó Com as almofadas Ó as almofadas Outro colchãozão bom Não tem nenhuma manchinha, ó Olha o lixo Um criadinho aqui, ó Vai tá todo detonadinho E o colchão tá bom, ó Eita Olha quem a mamãe veio buscar Oi, gente Coisa linda Isso, hein, ó Vamos ver, Maria Se a gente tiver algum lixo Olha o lixo Olha o lixo Olha o colchãozão aqui, ó Eima, esse aqui já tá ameadinho Esse colchão Aí tem um móvel aqui Que eu não sei o que é Olha, tem uma lanterna Uma, uma... Como chama isso aqui? Um lustre Um lustre Ó a mala, ó a mala Chegou, gente Ó o Elcam Oi, tá bom? Ó, não tá não É só os parafusos, né? É só os parafusos, né? Ai, vai Oh, meu Deus do céu Bem-vindo, ó Ó o lixo Ó Ó Ai, meu Deus Já cansou, né? Cansei Cansei Olha o Ken, aí eu vou ser o cogumelo do Super Mario Ela vai ser o cogumelo, ela disse Eu vou ser o cogumelo, não dá pra ser o Yoshi É difícil O que é que essa coisa tá fazendo ali? Voou, voou Morrendo? Morrendo Nossa, parece um dorão Olha os broquinho O bebê perdeu o broquinho Talvez ela fiz um metal dorão Ok, na garagem, Maria? Não Não Eu sou boa em parkour, entendeu? Ah, entendi Por isso que eu gosto Porque eu comecei a ver esses dias da parkour Tá legal Ai, meu Deus Meu meu favorito é parkour de corrida Entendi Vamos ver que tem um lixo ou um lixo? Não tem nada Tem uma cesta Uma cestinha veinha ali Cesta de cestou Eita, veinha Ah, é a cestinha de tipo piquenique, ó E alguma coisa desmontada Não é nada É lixo ou lixo? Lixo ou lixo? Olha o lixo Olha o lixo, lixo E aí só tem lixo mesmo, hein, Maria? Aqui não é nada, ó Olha as roupas velhas Olha o lixo do lixo Oh, meu Deus Tá pobre o lixo Tem uns cabide ali Olha E só Ah, eu gosto daqui, ó Que bonito que é aqui Lindo, né, Maria? Uhum Olha o lixo Lixo, o lixo tá pobre Prova que vai arreder sim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ali não tem nada Deixa eu ver aqui E tem uma cesta aqui Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é Uma sanita ali, ó O que é isso? Olha, parece um sei lá Uma babá eletrônica Deixa eu ver Olha um cesto bom, hein, Maria? Vou levar esse cesto pra mim Tá novinho E o que que é isso aqui? Ah, eu quero saber o que é Deixa eu ver Pois Um pra mim, um pra ela Que eu não sei o adoro pra ela Olha o lixo Olha o lixo Olha o lixo Olha, tem umas coisas aqui, ó Vamos ver o que que tem aqui Olha, tem um monte de lixo ali Mas aqui tem umas coisas, ó Deixa eu ver Olha umas coisas de menina, Maria Olha, Maria, você tem esse? Não tem? Ah, mas também só tem isso Não tem mais nada Tem umas brusas E umas garrafas Eu não gostei dessa brusa Ah, mas é pequenininha, Maria, ó Olha, essa é boa, ó Não, eu gostei dessa Nossa, mas será que cabe em você? Sim Acho também, acho que não Olha o lixo Esse é lixo, lixo E essa aqui você já tem, né? Essa aqui a gente não vai levar, não Sim Olha o lixo Beijo Tchau 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 A babá tá funcionando, mas Ó, tem até luz Fiquei na tomada ali Mas a gente vai pôr lá de volta Vou embrulhar ela ali no saquinho, ó E vou colocar ela lá de volta Ó a luzinha Vai que algum ET quer se comunicar aí Ó o lixo Tchau 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 Tchau